Oi, tudo bom? Rafael Barros e mais uma técnica bem legal de confeitaria para você. Sabe aquela produção, aquela receita especial que você faz e sua vizinha fica querendo saber o que está acontecendo na sua cozinha? Aquele cheirinho que deixa todo o ambiente perfumado? Pois é, hoje, cookies tipo americano para que você perfume a casa inteira e a vizinhança venha bater na sua porta para saber o que está acontecendo. E para essa receita especial eu vou usar o batedor em cá, que é para esse tipo de massa. Sempre que você tiver que bater manteiga e açúcar em creme, o batedor K é o ideal. Muita gente tem o costume de bater com aquele globo de arame. Não é para isso. O globo é só para bater claras em neve ou ovos com açúcar. Sempre que o ingrediente for manteiga, o batedor K é o ideal. Então eu tenho manteiga, vou colocar manteiga na batedeira, e açúcar. Vale lembrar que eu tenho dois tipos de açúcar, açúcar branco e açúcar mascavo. Vou colocar os dois na batedeira. E a gente vai bater essa mistura até ele se transformar em creme, até ele estar em creme. A velocidade aqui, dois, três, é ideal para isso. Assim que a mistura estiver em creme, você já observa aqui que a consistência no batedor K, a gente vai começar a adicionar os ovos um a um. Eu só levantei para te mostrar. Com a batedeira ligada ainda no três, a gente vai adicionar os ovos lentamente. Enzante a mistura. Com a batedeira. Com a batedeira. Com a batedeira. Com a batedeira. Uma vez que os ovos forem incorporados e bem emocionados na mistura, você vai começar a adicionar os secos. Eu tenho dois ingredientes secos, farinha de trigo e fermento em pó. Pode já juntar os dois e misturar e lentamente a gente vai colocando. Cuidado para não trabalhar essa massa demais, então na velocidade 1 ou na mínima seria o ideal. Assim que você sentir que a farinha foi toda incorporada, desliga o equipamento e coloca novamente mais farinha de trigo. Duas ou três adições devem ser o que você precisa. Agora eu vou finalizar com toda a farinha. A gente vai para o mínimo agora, até para não despejar a farinha para fora da sua batedeira. Colocar o fermento. Massa está praticamente pronta. Só falta o que confere a ela o sabor, que vão ser as gotas, as nozes, a uva passa. O que você quiser colocar nessa massa, agora é a hora. Para você, para essa receita, eu selecionei nozes picadas, chocolate ao leite e chocolate meio amargo. A gente vai colocar dentro da batedeira e vai deixar dar duas ou três voltas na velocidade mínima. Ao leite amargo, nozes picadas. Assim que tudo estiver bem incorporado, está pronta a sua massa. Pronto, a sua massa de cookies no ponto. Vou te dar uma dica agora de como preparar os seus cookies. Vou pegar um pedacinho de filme plástico. Vou esticar na minha bancada. Vou pegar uma porção desse biscoito, uma quantidade de massa. Vou colocar no centro do filme. Vou enrolar. Modelando como se fosse um salame. Fecha as pontas sempre. Torce as pontas. E a gente tem aqui o que a gente chama um salame de cookie. Vou fechar. Vou pegar uma etiqueta, vou escrever do que é. Esse, no caso, chocolate ao leite meio amargo e nozes. E põe no freezer. Na hora de assar, a gente vai fatiar isso aqui e vai levar para o forno. Sempre é bom ter cookies em casa. Quando você recebe uma visita, um lanche da tarde. Ou mesmo para você com um bom copo de leite à noite vendo um filme. É, vamos dizer, a dupla perfeita. Mas, se você não quiser fazer isso aqui, a gente vai porcionar na assadeira direto. Então, eu tenho uma assadeira. Eu estou usando uma manta de teflon. Uma manta dessas de teflon. Parece um saco de lixo, mas não é. A gente vai pegar duas colheres. Um boleador aqui de sorvete é uma boa opção. Aquele boleador da sorveteria que solta. Mas, às vezes, nem todo mundo tem em casa. Então, você fala. Ah, não vou fazer porque eu não tenho. Então, a ideia é que não tenha problema. Você vai fazer com o que você tem em casa. Então, duas colheres é fácil para você. A gente vai modelar aqui com as duas colheres o que a gente chama de quenella. Mais ou menos uma bolinha. E vai colocar aqui na sua assadeira. Mais um pouquinho aqui. Se a massa tiver uma consistência mais firme, nada impede de você modelar com a mão. Aqui a minha está firme porque a gente está no ar-condicionado. É frio aqui. Então, a massa está firme. Mas, se ela tiver um pouquinho mais mole, não tem problema. A colher vai sempre te ajudar. O açúcar mascavo confere à massa uma cor bem bacana e um aroma todo especial. Mas, se alguém não gostar, pode usar só açúcar branco. É só inverter a receita, não tem problema nenhum. Combinações boas? Foi isso que você perguntou? Combinações boas? Eu te digo. Coco. Castanha do Pará. Ameixa. Uva passa. Macadâmia. Pecã em chocolate ao leite é ótimo. Vale a pena ver muito o que está rolando por aí. Se você quiser usar aquele confeito colorido, também pode. Aí a criatividade é com você. Funcional? Também pode. Pode colocar granola, pode colocar uva passa. Fica a seu critério. Se o pessoal em casa gosta e curte, à vontade. Prontinho. Tem nove cookies. Se você puder dar uma achatadinha só nele. Vamos aquecer o forno a 180 a 200 graus. E levar os cookies para assar por aproximadamente 10 a 12 minutos. Vou ligar meu forno. Música 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 Assim que o cookie ganha coloração na lateral, significa que ele está quase no ponto. Ele deve sair do forno ainda macio. Lembra que o processo de cozimento continua e ele vai endurecendo conforme ele esfria. Mas o mais gostoso é comer ele quentinho. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Vou pegar um aqui. Não faz isso em casa. Se você conseguir resistir, evita. Tira da assadeira. Vamos pedir aqui para chegar bem pertinho. Dá para ver o chocolate aqui? Obrigado, Caimix. Acho que não preciso falar mais nada. A gente encerra por aqui. Bom cookies para você. Tchau. 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 Tchau.